Fala pessoal, tudo bem? Geralmente depois das eleições, o que o político eleito faz? Ele some, ele mergulha ali num submarino e só aparece depois nas próximas eleições pra fazer campanha de novo, pra pedir seu voto de novo. Aqui é justamente o contrário. Pensemos que as eleições vão aparecer cada vez mais, vão bater cada vez mais. Dessa vez, expondo um absurdo que a Câmara dos Deputados queria aumentar o salário dos deputados em 16%. Pois é, querem dar um salário de 40 mil reais pros deputados. Não só basta já o cotão parlamentar, que já dá o auxílio segurança, terno, carro alugado, motorista oficial, passagem aérea, alimentação, mais o auxílio moradia ou apartamento funcional. Ainda acho que tá pouco e querem aumentar justamente num momento de crise, o que é uma bizarrice, um absurdo que não pode ser aceitado. Da minha parte, você já sabe, não só vou abrir mão de todos os meus privilégios, como também vou propor projetos pra que os privilégios dos outros também acabem. Mas, enquanto eu não tenho mandato, o que eu posso fazer é expor todos aqueles que agora, nesse finalzinho do ano, no apagar das luzes, querem votar um aumento de 16% e você não pode deixar. Pressione os parlamentares, liga no gabinete, manda e-mail, enche o saco, coloca a pressão, garanta, garanta pra esse deputado que se ele votar favorável ao próprio aumento do salário, ele jamais vai se eleger pra nada na vida dele. As coisas mudaram, as informações estão mais dinâmicas, o voto de opinião tem mais força do que nunca e a gente precisa combater esse absurdo. Do que depender de mim, vou expor nome a nome de cada um desses deputados que vão votar favoravelmente dos seus próprios salários e vamos garantir que isso não passe. Já começa a se fazer política agora, não se precisa de mandato pra fazer política, você já faz política todos os dias e pode fazer, mas pressionando esses deputados pra que esse aumento não passe. Peço que vocês subam aí a hashtag no Twitter, no Instagram, no Facebook, hashtag aumento não, pra que isso ganhe cada vez mais visibilidade, compartilhem isso com seus amigos, pra que cada vez mais pessoas saibam disso, porque ninguém tá sabendo, a imprensa não tá falando nada, os deputados estão lá, ó, quietinhos só, inclusive deputados reeleitos que estão lá pra votar o aumento do próprio salário sem ninguém ver, ó, já fui eleito, tudo bem, posso votar o que eu quiser, daqui a quatro anos o povo esquece. Não vamos esquecer, vamos marcar, vamos carimbar todos esses caras que votarem a favor do aumento do próprio salário, pra que eles nunca mais vençam uma eleição na vida. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.brmblivre Precisamos da sua ajuda, acesse mbl.org.br.contribua